Me diz o que é que eu faço, me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não aguento Tem coisa onde não foi, tem coisa onde não vem, e eu aqui sozinho, sem você não sou de quem vem Tô de cara com você, tô de cara com você, eu peço nem você não quer mais me ver Tô de cara com você, tô de cara com o coração, se isso tudo foi verdade, o povo foi só de coração Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga, me diz o que é que eu faço, se ela só vai me briga Me engana, briga a mente, só que nem me fez, ainda sai dizendo que eu não sou ofendecente Tô de cara com você, eu tô de cara com você, me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara com o coração, se isso tudo foi verdade, o povo foi só de coração Tô de cara com você, eu tô de cara com você, me apaixonei e você não quer mais me ver Tô de cara com você, eu tô de cara com o coração, se isso tudo foi verdade, o povo foi só de coração Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga Me diz o que é que eu faço, se ela só faz intriga Eu na fia pede, só me vive diferente E ainda segue sendo que eu não sou homem decente Tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, eu tô de cara Joga na palma da mão, ó J! J! Vai! Tô de cara com você, eu tô de cara com você Tudo que é mais ou menos eu tenho Tô de cara com você, eu tô de cara Coração, não sei se tudo foi verdade O que é só encarnação O que é só encarnação O que é só encarnação Oh, 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 oh